Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Turismo com Cassimiro. Hoje nós estamos, sabe aonde? Sabe aonde estamos? Em Minas Gerais. Estamos deixando a cidade de Andradas com sentido a Poços de Caldas, também nas Minas Gerais. Vem com a gente para mais esse passeio. Olha, vamos curtir essa estrada, é muito bonita, tenho certeza que você vai gostar. A estrada de Andradas a Poços de Caldas. Curte aí esse passeio, se inscreva em nosso canal, dê um joinha no joinha, ativa o sininho, deixe aqui seus comentários, será um prazer muito grande respondermos a todos. Vem com a gente para mais um passeio. Alô você, muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Olha pessoal, eu quero agradecer você de todo o Brasil e de grande parte do mundo que curte o nosso canal, que acompanha os nossos vídeos, que comentam, que se manifestam, que com palavras de apoio ao nosso canal, muito obrigado mesmo, viu? É muito bom saber que não estamos só, saber que você está aí em algum lugar do mundo curtindo o canal Turismo com Cacimiro, viajando junto com a gente pelas estradas, conhecendo as cidades. Muito obrigado mesmo, viu? De coração eu te agradeço. Inscreva-se no nosso canal, dê um joinha no joinha, ativa o sininho, deixe aqui seus comentários. Será um prazer muito grande respondermos a todos. Estamos deixando a cidade de Andradas com sentido a Poços de Caldas aqui em Minas Gerais. Vem com a gente, canal Turismo com o Cacimiro, viajando junto com vocês. Nossa, olha que montanha. Que montanha bonita, hein? A Inedina acabou de ver aqui, ó. Coisa linda, olha. Linda essa montanha, hein, Inedina? Ah, será como é o nome dessa serra aqui? Não precisa pesquisar pra ver, viu? Mas deve ser Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, uma dessas duas, viu? Procura aí, se informe aí, viu, pessoal? Pesquisa aí. Nós não sabemos. Pesquisa aí que você vai descobrir o nome dessa serra aqui na estrada entre Andradas e Poços de Caldas. A Inedina tem razão, viu? É uma serra muito bonita que nós vamos subir agora. Estamos subindo, né? E aí, vamos lá. Que lugar bonito, hein, gente? Você já passou por aqui? Já? Você que está distante de Minas Gerais? Já passou nessa estrada de Andradas a Poços de Caldas? Então, ameniza a saudade aqui no canal Turismo com Casimiro. Com certeza! Olha que plantação de banana, ó. Bananas, né? Olha aqui, ó. Olha que beleza. Uma roça de banana aqui na esquerda aqui, ó. Eles colocam uns plásticos, né? Um saco plástico lá no cacho da banana. Por que será, hein? Para conservar para os bichos não sentar. É, Inedina? Para conservar? É. Os bichos não sentar. É isso, então? É. A Inedina está falando aqui que é para conservar, para proteger dos insetos, né? Das pragas. Terminou o bosque de mato, agora tem roça de banana novamente. É as Minas Gerais. Pessoal, olha que bonito esse lugar, hein? A estrada é bonita. A estrada é bonita. A estrada é bonita. Eu estou com a gente, não é? É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é... É, 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 é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A impressão que temos é que estamos já terminando de subir a serra. Vamos ver se estamos certos, né? Tá gostando, né, Nedina? Maravilha essa estrada, hein? Muito bacana. É, né? Dá uma sensação que é em outro lugar que a gente já passou. Nós já passamos por tantos lugares, né, Nedina? Tantas estradas. Mas igual esse não. Tem dois lugares só igual esse. É, né? Dá a impressão, então, que estamos em outra estrada. Sim, em outra estrada. Que já passamos. Você sabe por quê, Nedina? Nós já passamos por essa estrada, só não filmamos. Sim, então. Quando fomos a Poço de Caldas fazer aquele vídeo, é, Poços de... Seguindo a pé, Poços de Caldas, nós passamos por aqui. É? Não, mas acho que eu notei bastante, sabe? Não consegui... Ah, tá. Visualizar. Entendi. Agora? É, nós passamos por aqui, por essa estrada. Fomos a Poços de Caldas fazer aquele... Poços de Caldas seguindo a pé. Fizemos um vídeo pelo centro, lembra? Nós passamos por aqui. Por essa estrada, justamente. Por isso que você tem essa impressão que já passou. E é verdade. A sua mente, a sua mente ficou, gravou, né? Você só não estava se localizando, mas você já passou por aqui. Sim, mas tem outro lugar que é parecido com esse. A estrada. A estrada, as montanhas. É um lugar que parece com essa estrada aqui. Você sabe qual é? É de Poços de Caldas a Águas da Prata. É de Poços de Caldas a Águas da Prata. Aqui, a nossa esquerda, pessoal. É o residencial Quinta das Flores. É um condomínio aqui, ó. Condomínio novo. Ainda não tem nenhuma residência ainda. Mas já está feita toda a infraestrutura. Quinta das Flores. Estrada de Andradas a Poços de Caldas. Nas Minas Gerais. E você aqui com a gente, passeando. Inscreva-se em nosso canal. Dê um joinha no joinha. Ative o sininho. Deixe aqui seus comentários. Nós vamos respondendo, com certeza. Você sabe que a gente responde, né? Você sabe disso. Não fica nenhum comentário sem resposta aqui no canal Turismo com o Cacemiro. Respondemos todos, né? Aqueles comentários que vêm com sugestões de vídeo, né? Tem acontecido. Às vezes a gente está em alguma cidade fazendo um vídeo e acaba que a gente esquece de comentar, de falar o nome de uma rua. Por quê? Porque a gente se localiza pelas placas da cidade, viu? Nós não temos, não usamos GPS. Não temos nada contra a tecnologia, né? Mas nós não usamos. Nós nos localizamos pelas placas, é por mapas que temos aqui em revistas, né? Então a gente se localiza desse jeito. Nós viajamos desse jeito, não é, Inedina? É o tempo antigo ainda. É, pessoal. Mas também chega, viu? Também chega lá, não é, Inedina? O que acontece? Então a gente, às vezes, nós estamos em alguma cidade e não vemos, né? Não localizamos a placa, aquelas placas que estão na esquina, indicando o nome da rua e fica pra trás. Então a pessoa, às vezes, comenta, Casimiro! Vós me esqueceu, não falou o nome da rua. Não é, porque às vezes não tem placa, viu? Então, você já está sabendo. Nós não pesquisamos nada. A gente se localiza por esse tipo de informação, né? E o que acontece? Às vezes, pessoal, nós estamos aqui, falamos o nome de uma rua, né? E o carro anda bastante, anda rápido. Quando a gente lê nessa placa aqui, lê nessa placa o nome dessa rua, e o carro anda rápido, às vezes, quando vamos falar o nome da rua, nós já estamos em outro bairro, na sequência. Lá a rua já trocou de nome. Então as pessoas falam assim, Casimiro! Você falou o nome da rua errado, mas não é. Porque nós lemos o nome da rua, mas lá no bairro que ficou pra trás, não é? Ali a rua já trocou de nome. Porque nas cidades, muitas vezes, as avenidas trocam de nome quando passam de um bairro para o outro. Então acontece muito isso. E a gente acaba se divertindo, né? Mas esse comentário não fica sem resposta. Não fica. Um abraço a vocês que nos ajudam com seus comentários, né? Aí a gente vê que as pessoas estão atentas e estão assistindo, né? Olha aí, a Inedina lembrou muito bem. As pessoas estão atentas ao que estamos ali mostrando, né? Está assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Legal, né, gente? Vocês estão nos ajudando, viu? Vocês pensarem que estão nos ajudando. Agradecemos por demais aí a colaboração de vocês ao canal Turismo com Casimiro. As vezes sugerindo a um vídeo, as vezes comentando o nome da rua. Casimiro, você errou. Você falou o nome da rua errado. E as vocês, as vezes, comentam e a gente acerta, né, Inedina? Que bom. Um abraço para vocês. Obrigadão pela colaboração. Estamos aqui seguindo em direção a Poços de Caldas. Deixamos para trás Andradas, Estado de Minas Gerais, Brasil, Planeta Terra. Um abraço para trás. Pessoal, você vê como a gente viaja, né, por aí pelas estradas. Você prestou atenção que desde que saímos da cidade de Andradas, nós não fizemos nenhuma ultrapassagem. E com certeza não vamos fazer. Não que queremos ser exemplo ou dar exemplo de alguma coisa. Nada disso. Somos falhos. Somos seres humanos, como todo mundo é, não é? Mas acontece o seguinte. Temos que ter prudência. Para que nós vamos fazer uma ultrapassagem num lugar desse? Acaba acontecendo um acidente? Onde tira nossa vida? Ou acabamos com a vida de uma família que está aí passeando, se divertindo? Então, no volante, nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. Presta para quê? Se você sai para passear ou para viajar, você vai viajar, você vai passear. Então, para que correria? Vai tranquilo, né? Apreciando aí a natureza, que é tão bela, né? Essa obra do nosso Deus divino. Então, meus amigos, prudência na estrada. Você vai chegar, né? Se tem pressa. Ah, eu tenho horário para chegar. Saia um pouco mais cedo, né? De casa. Mas, vai tranquilo, né? A consciência, nós temos que ter. Muitas vezes as pessoas estão aí com o carro cheio de outras vidas, né? Em vez de você estar cuidando daquelas vidas, você está aí, vai destruir, né? Vai destruir aquelas vidas. Em vez de você estar cuidando dela. Então, prudência, né? Você levando a sua família para umas férias merecidas, né? Para um passeio que você programou há tanto tempo. De repente, por um descuido, acaba a vida sendo ceifada, né? Acaba terminando, acabando tudo ali. Então, vamos ter prudência ao dirigir, né? Bebida? Nem pensar. Celular? Também não. Né? Natureza, sim. Estrada, sim. Vida é para ser vivida. Né, pessoal? Então, tá bom. Estamos aqui, seguindo em direção a Poços de Caldas. E vocês com a gente. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho, a gente volta. Tchau, tchau. ! Amém. Amém. Pessoal, às terças e sextas-feiras, às 7 horas da manhã, viu? Terças e sextas, 7 horas da manhã, nós temos vídeos novos aqui no canal Turismo com Cassimiro. Você que nos acompanha, você que nos segue, né? Sempre vídeos novos aqui, esses dois dias da semana. E no sábado e segunda-feira, às 7 horas, às 19 horas, viu? Nós temos shorts, o vídeo curto. E domingo também, ao meio-dia, sempre quando temos aí um vídeo, assim, bem atrativo, um short, né? Nós colocamos domingo, ao meio-dia, pra você curtir, né? Você tá almoçando e curte aquele vídeo curto, rapidinho, né? Mas todos com qualidade, viu, gente? Tá bom? Quero agradecer o carinho de vocês, que nos acompanha, que tem aí se deliciado com os nossos vídeos aqui no canal Turismo com Cassimiro. Muito obrigado mesmo, mas não se esqueçam de inscrever-se, é, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de dar um joinha no joinha, de ativar o sininho, de compartilhar nossos vídeos, não é? Não se esqueçam de comentar. Ah, que legal, hein, gente? Olha que bacana! Nós vamos seguindo aqui em direção a Poços de Caldas. Que legal, hein, você passeando com a gente! E aí E aí E aí, pessoal, olha, chegando a Poços de Caldas. Muito bem, legal, viu? Obrigado mesmo por vocês terem vindo com a gente até aqui. Que Deus lhe pague por esse carinho de você estar sempre viajando com a gente pelas estradas, conhecendo as cidades. Queremos te agradecer demais, viu? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Convidamos para estarem junto com a gente em outra cidade, por esse Brasil afora, em outra estrada. Obrigado mesmo, viu, pessoal? Se inscreva, dê um joinha no joinha, ative o sininho, deixe aqui seus comentários. Será um prazer muito grande respondermos a todos. Tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.